de recebê-lo aqui no estúdio Panorâmico, aqui da Costa Azul, as pessoas elogiaram muito aqui o estúdio e mais do que isso, a gente está na live, o Manolo Jordão está ali preparando o material para a gente ficar ao vivo aí você vai poder acompanhar e a gente quer saber de você agora como é que está a expectativa dos trabalhadores do que tange a possível retomada dessas obras, isso significa emprego, dinheiro e principalmente famílias felizes bom dia bom dia Toninho, bom dia Renato, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul nós estamos bastante felizes com mais esse passo que foi dado rumo à retomada das obras que estão paradas da Sete Brasil tendo em vista que estamos desde 2014 discutindo a retomada dessas obras é bom lembrar que 2014 foi quando realmente paralisou as obras, mas um ano antes, em 2013 a Sete Brasil já deixou de fazer o pagamento ao estaleiro Brasfels, o estaleiro Brasfels ainda continuou trabalhando nessas obras por mais um ano, quando foi em 2014 realmente teve a paralisação devido a essa paralisação mais de 3.500 pessoas que foram, perderam seus postos de trabalho, ficaram desempregadas e nós estamos desde 2014 em Brasília, no estado, pedindo ajuda ao governo municipal para a retomada dessas obras então, depois de todo esse tempo, ter um passo importante como teve agora neste momento para nós representa uma esperança e uma perspectiva muito boa ainda para esse final do ano, para o início do ano 2020 Cristiane, o que está sendo ventilado, você me corrija por gentileza se a gente está errado é com relação à palavra final, é a Petrobras que vai ter que falar se aceita ou não essa nova negociação porque é difícil a situação do trabalhador o trabalhador quer o que? Trabalho, quer chapa para cortar, material para soldar, isso que ele quer Exatamente, Renato, para nós também foi uma grande surpresa porque se você for levar em consideração a história da Sete Brasil, a princípio, foram 28 sondas encomendadas aí teve todo esse problema da Lava Jato que foi paralisado as obras em todo o Brasil e também tinha obras fora do Brasil, tudo foi paralisado então ela entrou em recuperação judicial e na recuperação judicial a discussão era só de quatro plataformas que são duas aqui no Estaleio Brasuel e as outras duas em Jurondo quando foi no final do ano passado, resolveram-se fazer uma licitação para as quatro plataformas e o valor mínimo tinha que ser de 500 milhões e a Magni Partner conseguiu, com 260 milhões, ia fechar, ainda abaixo da expectativa de 500 milhões, mesmo bem abaixo, ela conseguiu com que a Sete Brasil aceitasse esse valor para a gente dar continuidade nessas obras que estão paradas então a Petrobras, ela é um ponto importantíssimo, ela precisa dar o aval dela precisa que essa empresa apresente todas as documentações referentes a todo esse processo com a Sete Brasil e depois que passar pela Petrobras, ter o aval da Petrobras o aval também do Tribunal de Justiça que está fazendo toda essa parte da recuperação judicial aí sim nós vamos retomar de fato esta obra são 8 horas e 30 minutos, nós estamos ao vivo aqui com Cristiano de Marcolino no nosso estúdio panorâmico da Rádio Costa Azul, no Shopping Piratas nesse momento já começa a brilhar aí um solzinho aqui na nossa linda Costa Verde e aqui a gente tem como interagir até com as condições climáticas e uma coisa que foi muito bacana Cristiano, quando você começou a falar parece que o sol abriu isso é bom sinal, mostra que as forças aí, quem sabe até Iemanjá já que é navio está iluminando aí esse momento aí para a coisa andar e a gente tem que apelar para tudo, porque afinal de quando se depender só de meia dúzia de engravatado lá da burocracia, a coisa parece que não fluiu a contento, né e agora parece que tem uma sinalização muito concreta até o final do ano para a coisa andar e a gente teve a informação também, o Tom Oliveira falando o presidente Jair Bolsonaro vai estar aqui em Itaguaí, aqui pertinho quem sabe tudo isso ajuda, já que depois ele vai passar pelo menos por cima aqui e vai ver o nosso parque industrial do estaleiro, né e tem que apelar para tudo, porque tem que ter a obra, tem que ter o trabalho Esperamos que ele passe sim por Angaduzês, ele tem uma casa aqui, né esse estaleiro é importantíssimo para a economia, não só da cidade de Angaduzês mas também de todas as cidades que ficam em torno, Mangaratiba, Paraty, Rio Claro é importantíssimo, né e se ele passar realmente aqui por perto, nem que seja de helicóptero ele vai poder ver as duas obras que estão lá, né das sete Brasil, que é a Frade e a Urca uma com 92% já concluída e a outra 70% já concluída então aquilo dali significa retomada a retomada dessas obras significa emprego, como você falou hoje o estaleiro está com 1.800 pessoas e nós estamos trabalhando somente na MV30, nos módulos da MV30 retomando o que a gente espera que a Petrobras possa sinalizar isso até o fim do ano esperamos que com a retomada dessas duas nós vamos ter aí mais de mil fechamentos para terminar essas obras Cristina, para as pessoas entenderem essa MagniPartners, ela pretende concluir inicialmente duas sondas, né a semi-submersível Urca e Frade e depois as outras duas lá para 2020, 2021, ou seja, ano que vem na verdade, essa empresa MagniPartners saiu de onde? de onde que é essa empresa? tem essa informação? olha, eu também não conheço dizem que são subsidiárias austríacas eu não sei de onde ela saiu é capital, é capital possivelmente europeu exatamente, mas não sei de onde ela saiu mas ela hoje representa para os metalúrgicos que estão dentro do estaleiro e estão aí desempregados esperando por uma oportunidade para voltar para o estaleiro representa esperança agora, Cristiane, são 8 horas e 33 minutos Cristiane Marcolino, para você que chegou agora no tal show presidente dos sindicatos metalúrgicos falando sobre essa nova realidade que começa a sinalizar para a retomada da construção naval é interessante para vocês aqui, metalúrgicos, para o próprio prefeito de Angra dos Reis prefeito Alain de Mangaratiba, prefeito Vidal de Paraty já que tem um universo aqui de trabalhadores que tentar somar forças aí para nesse momento conseguir fortalecer mais e dizer queremos o mais rápido possível essa obra porque a gente sente que cada um está ainda taxiando aí o cara, não, mas a Cristiane é ligada a partido A, partido B o prefeito é interesse tal o governador não sabe se vai acompanhar o presidente ou não e tudo isso tem na conjuntura econômica um peso político muito importante como é que você avalia essa conjuntura aí? eu acho que a polarização hoje é o que está prejudicando toda a sociedade não só angrense mas todo o Brasil eu sou de um partido o prefeito é de outro partido o presidente é de outro partido está talvez até deixando o partido é verdade mas nós deveríamos pensar no bem comum que a população são os brasileiros o que nós queremos é a retomada não só da CET Brasil mas a retomada da indústria naval como um todo a nível nacional as nossas discussões que nós estamos tendo inclusive na LERJ é para a retomada da indústria naval em todo o estado do Rio de Janeiro porque a nossa situação aqui em Andeduzês ainda é uma das melhores que existe no Brasil a situação da indústria naval a nível nacional está capenga está complicado e nós já provamos e a indústria naval não pode ser olhada como a indústria do PT não pode ser assim ela empregou diversas e diversas pessoas pessoas que votaram no PT pessoas que votaram no Bolsonaro no PSN independente de partido eu vi lá no estaleiro várias pessoas com a camisa do atual presidente exatamente mas independente de partido essa pessoa tem família ela tem filhos ela tem contas a pagar e ela precisa de trabalho independente de partido quem está aqui fora desempregado tem conta tem filhos tem família que precisa colocar o pão de cada dia dentro do seu lar defeito extremamente bem colocado Cristiano o Cristiano bom dia saiu essa reportagem essa semana falando que existe essa expectativa para mil contratações em 2020 está a movimentação já lá no sindicato com isso o pessoal já está correndo lá atrás de vocês já está movimenta o pessoal já fica naquela expectativa já quer galgar aí as vagas como é que está lá essa correria e essa preparação de vocês para receber esse pessoal lá olha assim que saiu essa notícia do acordo que foi fechado entre Sete Brasil e essa empresa que venceu a licitação para poder retomar as quatro plataformas duas aqui e duas em Espírito Santo nós já fomos bastante procurados como é que faz como é que tem que fazer entendeu muitas pessoas porque ainda o índice de desemprego é muito grande ainda que teve nesse ano um fichamento de cerca de 500 a 800 pessoas mas ainda tem um nível muito grande de desemprego principalmente na área metalúrgica então nós já estamos sendo procurados é bom informar para essas pessoas que esses novos fichamentos que vão acontecer devido a essa retomada vai ser da mesma forma como foram os últimos as pessoas precisam mandar o e-mail diretamente para o e-mail do grupo que é do estaleiro Brasfels e qual cargo pretendido mas primeiro as pessoas precisam dar uma esperadinha porque ainda não está tendo fichamento ainda precisa terminar esses trâmites dessas negociações para depois o estaleiro vai fazer da mesma forma vai informar quais são os cargos que vão precisar e a gente acredita que vai ser todos os tipos de disciplina que tem lá dentro vai precisar ter fichamento e como é que o sindicato está preparando o pessoal na questão da qualificação cristiana e profissional continuam aquelas questões dos cursos como é que está essa questão hoje continua o Manuel Salles que é o nosso diretor de formação política e sindical ele é o responsável direto do sindicato com relação aos cursos que o Senai e Fijam eles fornecem ao sindicato é 0800 o trabalhador ele não paga absolutamente nada e nós temos um número de pessoas que já estão na fila de espera porque como eu falei o nível de desemprego é muito grande as pessoas precisam se requalificar e qualquer dúvida é só ligar para o sindicato para falar diretamente com o Manuel que é o responsável pelos cursos são 8 horas e 38 minutos a gente está ao vivo aqui no nosso estúdio panorâmico da Rádio Costa Azul no Shopping Piratas conversando com Cristiane Marcolini presidente do sindicato metalúrgico a gente volta daqui a pouquinho para fechar essa matéria e teremos aqui ainda já está aqui no nosso estúdio o Roberto Monsores para a gente falar sobre turismo e Mangaratiba super preparada e já começando a azeitar tudo que tem direito para receber esse verão que vai ser o verão da Costa Verde todinho e aí